E agora, a gente vai falar de uma ferramenta que eu gosto muito dentro do meu fluxo de trabalho, que se chama Photo Filter. Confesso que, com todas as pessoas que eu converso, profissionais da área, outros usuários, manipuladores, enfim, ela é uma ferramenta muitas vezes pouco explorada e até mesmo menosprezada pela versatilidade que ela tem, pelo poder de fogo que ela consegue alcançar nas imagens, e também, às vezes, por mau uso de você tentar usar uma pré-assetagem que ela tenha para você fazer um ajuste ou uma correção inadequada em um momento inoportuno da tua imagem. O que eu quero dizer em relação a isso? O Photo Filter é como se fosse aquele, como o próprio nome diz, um filtro de foto, né? Que você coloque sobre a tua lente, sobre a tua luz, para você fazer aquela ligeira colorizada em relação à cena que você quer. Por exemplo, se você quer deixar a temperatura da luz um pouco mais quente, a temperatura da luz um pouco mais fria, ou seja, todo o ambiente, com uma temperatura, um mood, ou uma matiz totalmente diferente daquela luz neutra que você possua, ou aquele ambiente neutro que você possua. Então, o Photo Filter dentro do Photoshop, ele vem como se fosse esse papel celofane que você vai pôr sobre a imagem final. É mais ou menos como se funcionasse como se eu colocasse esse óculos aqui agora para fazer o tratamento da minha imagem. É como se eu estivesse com um filtro de Photo Filter dentro do meu rosto, e agora tudo que eu olhar para a minha tela, ela vai estar ligeiramente filtrada, né? Com essa, com esse tom avermelhado. Então, as minhas tendências de cor, os meus equilíbrios vão estar pendentes todos para esse lado. Então, acredito que esse é o melhor exemplo que eu poderia dar para explicar para vocês o que é o Photo Filter. E eu acho que agora nenhum de vocês vai ter mais nenhuma dúvida sobre a sua utilização. Dentro do Photoshop, eu vou mostrar como ele funciona. Ele relativamente é muito simples e ele funciona muito bem. Percebam o seguinte, ele fica aqui também dentro do painel de leia de ajuste e ele é esse carinha aqui da segunda linha, né? Ele funciona na quarta coluna, que é essa camerazinha. E percebam, com o próprio desenho da camerazinha, ele já tem ali uma bolinha que significa o filtro de cor da câmera, né? Ou da lente que você está usando. Quando você clica nele, ele abre essa janela de Photo Filter e aí você acha que tudo isso é uma mil maravilhas. Por quê? Porque aqui ele já fala, ok, qual filtro de cor você quer usar? Você quer usar um filtro mais frio? O filtro LBA, que é um filtro que existe sim no mundo físico que você compra para ser utilizado? Ou você quer utilizar um filtro mais quente, LBB? Enfim, quer usar um filtro 82? Quer usar um filtro 81? Ele já tem aqui algumas pré-setagens e a partir dessas pré-setagens você consegue escolher o tipo de filtro que você quer e calcular a densidade desse filtro sobre a tua imagem. Então perceba, eu coloquei aqui um filtro quente, como o próprio nome diz, número 85 e eu calculei aqui o quanto de intensidade, ou seja, o quanto que ele vai interferir nos tons da minha imagem. Então é muito simples, ele funciona relativamente muito bem, mas a dica de mestre, o pulo do gato não está aí. Isso é o que você aprende no YouTube, você aprende pela grande maioria dos vídeos disponíveis que tem na internet ou até mesmo livros referentes às áreas de tratamento de imagem. Eles vão te parar até aí e pronto. Aí você fala, ah, beleza, é uma ferramenta meio idiota, não funciona tão bem. Não é bem assim. Percebam que se eu for analisar muito bem a relação ao funcionamento da imagem, a gente entendeu todo o conceito lá atrás de cor primária e secundária e olha a importância de entender isso. Se eu sei que tem uma imagem como essa, que tem uma invasão de cor bem predominante na minha cena, que é um tom quente, e eu sei que eu preciso harmonizar as cores dessa cena, então o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a cor oposta. Como que eu acho a cor oposta dessa cena? Simples, duplica a camada, ele vai dar uma imagem duplicada aqui, vou renomear aqui para cor oposta, por exemplo, e eu vou vir aqui no menu superior, Filter, e vou clicar aqui em Blur, e vou clicar aqui em Average. Quando eu clicar em Average, ele vai desfocar as cores dessa cena. Então eu já sei que a cor que está invadindo demais essa cena é este amarelo. Qual é a cor oposta deste amarelo? Ou seja, qual é a cor oposta que vai iluminar ou ele vai contrapor com aquela presença intensa das cores existentes na cena? É só vir aqui e apertar Comand E. Apertei Comand E, olha que bingo. Eu já sei que o quente, no caso, vai ser contraposto pelo azul, que é a cor fria, e agora eu só preciso somar esses dois tons e a partir daí chegar na cor correta, no tom correto, para finalizar a minha imagem. Posso usar isso via Blend Mode, que eu vou explicar para vocês como funciona, e voilá, olha lá, a minha imagem está praticamente quase já arrumadinha, e aquele tom que aparentemente era muito gritante, agora ele vai lá e se assenta fotograficamente, e é isso que a gente busca em todas as nossas imagens. Só que a gente pode usar o Photo Filter para fazer isso, porque o Photo Filter é um carinha o quê? Ele é um carinha que controla a intensidade do filtro. Aqui eu não tenho como controlar, a não ser que eu fique duplicando várias vezes e perceba, ele vai invadindo em tons que eu não quero da minha imagem. O Photo Filter, ele consegue calcular matematicamente tons mais inteligentes para pegar mais áreas ou menos áreas, dependendo da intensidade do filtro que eu estou utilizando. Então eu vou clicar aqui no Photo Filter, e aí quando eu clicar no Photo Filter, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer o ajuste dentro da minha imagem, e aí eu vou precisar fazer o seguinte cálculo. Ao invés de eu clicar na máscara, eu vou clicar aqui dentro do ajuste em si, que é essa ferramentinha aqui. E eu já falei para vocês como que a gente troca esse ajuste. Comand 2 vai para o ajuste, comand barra invertido vai para a máscara. Então eu vou apertar comand 2, foi para o ajuste, percebam, automaticamente eu consigo agora clicar no ajuste e vir aqui numa aba selecionada de Color. Quando eu clicar em Color, eu posso vir dentro da ferramenta de Color Picker e escolher dentro da minha imagem a cor que mais me incomoda para neutralizar com um filtro de cor que calcula a intensidade. Olha que inteligente que isso é. Então eu vou clicar aqui embaixo no laranja, que basicamente pode ser o laranja do balão, pode ser o laranja da intensidade luminosa da pedra, pode ser o laranja aqui desses morros no fundo, ou seja, é o laranja que me incomoda nessa imagem. E aí o que eu vou analisar aqui dentro do filtro de Color Picker? Quais são os valores a HSB? Por exemplo, a HSB, a matiz é 29, a saturação 93 e o brilho 69. Eu não quero mexer na saturação, que eu acho que está bonita, e eu acho que o brilho da foto também está bonito. Eu quero mexer somente no H, ou seja, inverter essa fita aqui, trocar a cor exatamente oposta do H, sem mexer no S, sem mexer no B. No RGB, eu não consigo fazer isso, porque RGB é um canal composto de luz e cor. Se eu mexo no R, mexe no B e no G ao mesmo tempo, tanto para luz quanto para cor. No CMYK, menos chance ainda, porque eu estou deixando de falar de luz e estou passando a falar de pigmento. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar no LAB, que é um canal exclusivo de luz, que é o L, e um canal A e B de cor. Lembra que eu falei lá dentro da aula de LAB, explicando como funcionava o ajuste e todas as suas vantagens? O que o LAB me dava de bom? A primeira coisa que ele me dá de bom é saber exatamente cor positiva. É cor quente e cor negativa é cor fria. Então, se eu vier aqui no A e trocar de 42 e colocar aqui um hífen, vai ficar menos 42. E se eu for para o B e trocar de 64 por um hífen, vai ficar menos 64. Olhem o que acontece automaticamente na tela. Ele preservou a luminosidade do meu arquivo, só que ele pôs exatamente a cor oposta daquela cor que me incomodava. Olha que inteligente isso. Eu já tenho a imagem inteiramente, basicamente harmonizada, equilibrada, e eu ainda nem mexi na densidade da luminosidade que eu quero desse arquivo. Eu posso aumentar ou posso diminuir. E olha que incrível, o antes e o depois do meu arquivo. Então, trabalhar com o fotofilter é exatamente isso. É por esse filtro de cor que a gente vai, por algum momento, filtrar todas as cores que estão presentes em frente aos nossos olhos, a lente ou a imagem. E a partir de agora eu posso usar o LAB junto com o fotofilter para chegar nesse resultado de harmonização de uma maneira extremamente profissional. Então, essa é uma tarefa muito comum dentro de qualquer finalização digital, que você pare, analise o seu arquivo e dê um respiro. É comum que a gente fale que o arquivo precisa descansar, descansar a tua visualização de um dia para o outro, dois dias, enfim, o tempo que você ache necessário para você tirar a atenção daquilo que você está fazendo e começar a refrescar a tua visualização, a tua memória, para um novo ajuste, para você finalizar com as cores corretas, com as cores que o teu arquivo realmente precisa. E o fotofilter, ele é o cara para isso, para equilibrar os tons, para dar aquele tonzinho final que você fala, putz, é a cereja do bolo que faltava. Então, em todas as imagens que eu faço, geralmente, quando eu termino, eu sempre acho que eu, putz, saturei demais, carreguei demais, contraste, enfim, dá uma descansada, fecha o arquivo, refresca, abre de novo e aí, no outro dia, você vem com o ajuste finalzinho, pega um fotofilter, lembra, pega aqui, comando e dois, seleciona as cores que você quer, acha a cor que está mais saturada. Geralmente, nas minhas imagens, o laranja, o amarelo, eles saltam com muita frequência, porque é muita imagem de comida e isso a gente acaba fazendo com que predomine sempre na imagem como um todo. E aí, é simples, né? Como eu acabei de mostrar, negativo aqui o canal A, negativo o canal B. E olha que interessante, só de eu colocar esses valores em negativo, ele já dá essa quebrada, né? Que eu posso, sim, filtrar de algumas áreas. Por exemplo, ó, acho que para o fundo ficou incrível, mas para o sanduíche acabou esfriando demais. Mas nada que eu não consiga vir aqui, fazer uma seleção rápida via path, fazer uma seleção rápida via próprio pincel, não precisa ser nada seguro, ou seja, eu só vou querer eliminar da área principal do meu arquivo, deixar os tons quentes aqui, já que é uma região de extrema importância de hambúrguer e precisa realmente estar com esse aspecto mais quente, deixar esse aspecto aqui e depois eu trabalhar com o fotofilter numa região oposta, que no caso é o fundo. Então percebam, fiz uma máscara rápida aqui, estou aplicando o fotofilter, vou exagerar aqui para vocês verem, diretamente no fundo, né? Desculpa, vou inverter a máscara aqui, vou aplicar ele diretamente no fundo e vou controlar aqui a intensidade. Percebam, ele tirou aquela invasão de amarelo que aparentemente estava um pouco grosseira demais, mas isso também me dá essa sensação de que os planos se destacam, né? Porque quando você tem um tom frio do lado de um tom quente, o teu olho fica nessa dúvida de onde olhar e isso também para a imagem é muito positivo.